Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal PSX Play. E neste vídeo aqui eu vou estar ensinando vocês a estar utilizando o navegador de internet do PlayStation 5. O console não possui um navegador de internet nativo, portanto precisamos acessar o navegador de internet de uma outra forma. Lembrando pra vocês que da forma que eu vou ensinar aqui no vídeo, você consegue acessar as suas redes sociais, assistir vídeos, assistir séries, assistir filmes, desenhos, o que você quiser através do navegador do console. Você também consegue ampliar a tela, ou seja, deixando o navegador de internet do console em tela cheia. O procedimento é extremamente simples, você aprendeu uma vez, você nunca mais esquece. Então, vem comigo, eu vou pra tela do console agora e vou ensinar vocês aí passo a passo, preste atenção. E também, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos aqui do canal. Então, bora pra tela do console fazer os procedimentos. Então, agora aqui no PlayStation 5, nós vamos até configurações, vamos entrar em acessibilidade e vamos em ajustar zoom. Então, vocês vão habilitar o zoom. Sendo assim, quando você pressionar os botões PS quadrado no seu console, agora você pode habilitar o zoom. Isso vai ser crucial para o funcionamento do navegador em tela cheia. Agora, vamos voltar aqui e vamos até rede. Nós vamos entrar em status da conexão, vamos até exibir o status da PlayStation Network, ele já vai abrir o navegador pra gente. Vamos aqui embaixo na página, vocês vão nesse ícone do YouTube, cliquem nele. Nós vamos aguardar carregar a página, vocês vão em fazer login, que vai aparecer neste canto aqui onde tá a minha seta. Agora, nós vamos até privacidade, que fica aqui embaixo. Agora, nós vamos nestes pontinhos que vocês estão vendo aqui e vamos colocar pesquisa. Agora, a página do Google já foi aberta. Então, agora você pode acessar o que você quiser. Sua rede social, um site, assistir algum vídeo através de algum site que não tenha um aplicativo aqui no console. Você pode fazer o que você quiser. Eu vou entrar em um site aqui que eu tenho um usuário, um login e senha, para vocês terem aí como um exemplo do que funciona. E agora, como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Pressionando o botão PS quadrado, vocês conseguem habilitar o zoom e deixar da forma que vocês quiserem. É só aguardar um pouquinho que todas as informações vão sumir da tela. Antes de habilitar o zoom, sugiro que vocês tirem a seta aqui, ó, para o cantinho da tela. Assim, ela não vai atrapalhar mais. E agora, você pode habilitar o zoom e deixar da forma que você quiser e que fique bom para você. Aguarda alguns segundos e, então, todas as informações da tela irão sumir. E aí, você pressionando quadrado e PS, você pode aumentar e deixar da forma que você quiser e que você achar que vai ficar melhor para você. Lembrando que, também, o navegador tem som. Caso você quiser assistir alguma série, algum desenho ou um vídeo seu, ou que você tenha hospedado em algum lugar, você pode assisti-lo com som. Sendo assim, como vocês podem ver, funciona perfeitamente o navegador de internet aqui no console. Então, se você já curtiu esse vídeo e se deu certo para você, deixe aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo, muito obrigado, valeu, fui!